Boa tarde, vereador Marcos da Rosa, que preside os trabalhos da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, presentes no plenário, aos nossos queridos visitantes na tarde de hoje, gostaria de destacar a visita do amigo Luiz Fernando Novaes, advogado do Clube Atlético Metropolitano, Leandro, lá do Morro do Concórdia. Senhores, eu trago aqui para a tribuna hoje um assunto de extrema relevância para a cidade de Blumenau, um assunto que foi muito debatido no mês de julho do ano passado, quando uma grande comitiva com todos os vereadores dessa casa foi até a barragem de José Boatê. Eu tive hoje a visita aqui na Câmara de Vereadores de uma comitiva indígena, capitaneada pelo vereador Hélio, lá de José Boatê, pelo cacique Jonas, e vieram me trazer um feedback de tudo aquilo que nós discutimos lá em José Boatê, que nós ficamos comprometidos de formarmos um coro para tentar resolver aquelas demandas, para que daqui a pouco, em um momento de cheia, novamente, do nosso Rio Itajaí Assu, que não é uma questão de a gente querer ou não, mas pelo histórico da nossa cidade, isso é uma questão cíclica, mais cedo ou mais tarde, a gente vai poder estar vivendo dias de tensão novamente. E eu não posso querer imaginar, obrigado, TVL, também pelas imagens, eu não quero imaginar que aí, então, num momento de dificuldade, onde as pessoas angustiadas com a cheia do nosso Rio Itajaí Assu, os nossos representantes estaduais irão novamente lá, mendigar a compreensão do povo indígena, que há mais de 40 anos, senhores vereadores, há mais de 40 anos, aguarda o governo estadual e o governo federal com as promessas que sempre nesses momentos de cheia os representantes vão lá fazer, dizendo que logo que as águas baixarem, essas demandas serão resolvidas. Eu gostaria de destacar aqui a participação do senador Dalírio Beber tentando resolver esses problemas. Nós temos uma demanda muito pequena lá, mas que ainda não foi resolvida pela Defesa Civil Estadual. E o senador Dalírio Beber está fazendo a interlocução junto ao secretário Moratelli para que a gente consiga agendar uma visita até Florianópolis para tentarmos resolver essa demanda que, pasmem, senhores vereadores, é de apenas sete casas de apoio e a Defesa Civil Estadual não consegue honrar este compromisso. Gostaria também de destacar com relação às demandas a nível federal, a comitiva indígena foi até Brasília conversar com o antigo ministro Embaçaí e, infelizmente, recebeu uma resposta negativa do governo federal com relação à manutenção das ruas lá da barragem de José Boatê quando as águas estão altas. Nós, vereadores, estivemos lá em Loco e podemos verificar que, quando as águas estão altas, um trajeto que os índios percorrem normalmente dois quilômetros, eles têm que, pasmem, caminhar 19 quilômetros, que, infelizmente, o governo federal não faz essa manutenção e não melhora esse acesso para o povo indígena. Concedo com a maior honra... Concedo uma parte, vereador. Vereadorito, em a parte. Vereador, parabéns por trazer mais uma vez nessa casa esse tema. O vereador Hélio, lá de José Boatê, que é do meu partido, o PR, tenho feito contato com o senhor constantemente, eu creio que difícil vai ser para resolver esse problema dos índios. As sete casas, eu acho que ainda é viável. Talvez o Pinho Moreira tenha um pouco de consciência aqui no Estado, que a Defesa Civil consiga. Mas a minha preocupação é a demarcação a nível federal, que já está desde 1991, essa reivindicação. E, pasme, tomara Deus que esse tal de presidente que está fazendo campanha antecipada não ganhe a eleição, porque falou que vai acabar com as terras dos índios. Tomara Deus. Tomara Deus que vocês sabem quem é. Porque aí eu tenho certeza que não vai ser demarcada nunca mais. Mas parabéns por esse tema. Obrigado, vereadorito. E já aproveito e concedo uma parte também ao vereador Adriano. Vereador Adriano Pereira, em a parte. Vereador Matias, quero cumprimentá-lo. Afinal, de contas, V. Exª esteve junto conosco, outros vereadores lá também, visitando, ouvindo a realidade deles. É importante conhecer, e lá fizemos isso, ouvindo a realidade que lá vivem. E é lamentável, é lamentável que, infelizmente, o retorno é negativo. Mas nós não vamos desistir, tenho certeza que V. Exª também não vai desistir, porque a preocupação é nossa aqui, mas também a preocupação tem que ser com eles, que lá vivem, lá sofrem as consequências, quando aquela barragem está em funcionamento. E com relação também ao que o Ito aqui colocou, tomara também que isso não aconteça, porque nós temos que, com certeza, dar o devido respeito às comunidades indígenas do nosso país. Obrigado, senhores vereadores, pelos apartes. Eu gostaria de aproveitar e lembrar que, realmente, talvez esse seja um momento ímpar para nós podermos resolver esses problemas a nível estadual. Nós temos um presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Aldo Schneider, ali de Ibirama, que é do mesmo partido agora do governador Eduardo Pinho Moreira. Talvez esse alinhamento da Assembleia com o governo estadual, e ainda com a participação maciça dos senhores vereadores aqui de Blumenau, que são a comunidade, no meu ponto de vista, que tem mais força entre as câmaras de vereadores para fazer pressão no governo estadual para que essas demandas sejam resolvidas. Nós temos, sim, que nos unir, buscar os nossos representantes na Assembleia Legislativa para tentar resolver esse problema, porque, volto a lembrar, não quero crer que nós tenhamos que passar por um novo momento de problemas com relação à cheia dos rios, para nós termos que, num afogadilho, irmos lá buscar um entendimento novamente com a comunidade indígena. Sr. Presidente, me concede mais três minutos em virtude dos apartos, por gentileza? Concedo mais três minutos, V. Exª. Obrigado, vereador Almir. Dando continuidade ao meu pronunciamento, eu gostaria também de destacar aqui as visitas que fiz lá na comunidade da Itopá Vazinha, mais precisamente ali no loteamento da Rua Fritzbrook, Rua Nova Zelândia, Rua Austrália. Tem as imagens ali da reunião que fizemos na residência da presidente da Associação de Moradores, a Luciana, e na presença também do seu marido, o Alexandre. Comunidade que frequento já antes mesmo de ser eleito vereador para essa casa legislativa. Tenho uma amizade, uma relação de amizade lá que me foi apresentada através do meu assessor, o Edson Lourenço, a presidente Luciana. Estivemos sempre muito alinhados lá. Eu sei que o vereador Almir também tem um trabalho significativo lá na Rua Fritzbrook, Rua Nova Zelândia, Rua Austrália. Mas eu gostaria de destacar que nessa reunião nós fomos lá para tratar de demandas com relação ao abastecimento de água. Abastecimento de água que, infelizmente, em função da falta de investimentos por outras administrações públicas, está passando um momento de dificuldade, não só ali na Itapavazinha, temos também um problema muito crônico, também no Tribes. Então, eu gostaria de dizer que nós estivemos lá, juntamente com o diretor de operações, Cleverton Batista, e também na companhia do fiscal Aledir, escutando as demandas daquela comunidade com relação à falta de água, com relação ao problema constante que tem ali da falta de água, mas que nós teremos, com certeza absoluta, logo, uma solução para isso, seja pela construção de um novo reservatório ali na Itapavazinha, com a capacidade de mais 3 milhões de litros de reservação. Se isso não acontecer no médio prazo, nós, então, estaremos implantando ali um booster, vereador Almir, para aumentar a pressão em função da alta da localidade ali desse condomínio. Concedo uma parte ao vereador Almir. Com a palavra em aparte, o nosso vice-presidente Almir Vieira. Vereador Matias, quero parabenizar a V. Exª pelo discurso de uma situação que é bem complexa no nosso município. Entendemos perfeitamente que é uma situação que tem que ser tratada com muito carinho, até porque vivemos um momento hoje que não é mais admissível nos nossos lares ter falta de água. Eu quero agradecer o esforço que o presidente do Samaia vem fazendo, o senhor Alexandro. Tanto é que na situação lá do loteamento do PIS, que prontamente ele me atendeu e conseguimos colocar um booster lá, tendo em vista que ainda existem alguns problemas, mas nós precisamos, sim, irmanados aqui, toda a Casa Legislativa, bem como o Executivo, tratar com muito carinho essa situação inadmissível nos tempos de hoje, nós ficarmos sem água dentro de casa e não poder fazer aquilo que é o mínimo para a nossa comunidade. Obrigado. Concede uma parte, vereador? Claro. Parabenizá-lo pelo pronunciamento. É reconhecível que já houve avanço no Samaia desde a primeira gestão do nosso prefeito, Napoleão Bernardes, porém, precisamos de mais efetividade, precisamos avançar com mais celeridade. Eu tive contato há uns dois meses com o secretário, com o presidente do Samaia, o Alexandro, e tive uma conversa com ele e pedi solução, porque o pessoal da nossa região, lá da Itopava Central, eles cobram muito, eles chegam a ir lá na minha casa, vereador Inês Montal, chegam a ir lá na minha casa, principalmente nos finais de semana, e eu... Quando as pessoas vão lá, eu mando imediatamente mensagem para eles, porque eles são os responsáveis, vereador Inês Montal, e nós precisamos de efetividade. A Câmara Municipal tem sido parceira, eles têm recursos para levar adiante os seus projetos, e nós precisamos de mais efetividade, mais celeridade. O povo está reclamando das constantes faltas de água ainda na região norte da cidade. Muito obrigado. Mais dois minutos, presidente. Mais dois minutos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer que tive uma conversa também com o presidente Alexandre Fernandes, a quem eu gostaria de destacar a toda a atenção que ele vem dando com relação a esse problema significativo aqui na cidade de Blumenau, e que ele me fez, ele me mostrou todo o planejamento a curto e médio prazo com relação ao abastecimento de água na nossa cidade. Serão construídos vários reservatórios, Fortaleza e Topavazinha, que vão dar uma capacidade de estocagem de água maior para que, em momentos de manutenção da rede, como estamos vivendo nesse momento, com relação à manutenção ali da barragem do Salto, a gente não venha a sofrer tanto com o impacto da falta desse abastecimento. Dando continuidade ao meu pronunciamento, eu gostaria de dizer, então, que lá na rua Nova Zelândia, rua Austrália e rua Fritzbrook, nós fizemos uma solicitação para a melhoria da iluminação pública, e tem as imagens lá, o Ari também, por gentileza. Então, aí, gostaria de agradecer ao secretário Marcelo Churubi, ao diretor de iluminação, o Glauco, que realmente dá uma mudança significativa na sensação de segurança dessas ruas depois que foi feita a modernização da iluminação pública, trazendo mais economia também, por essas lâmpadas serem de LED muito mais econômicas. Gostaria também, já caminhando para o encerramento do meu discurso, de destacar que ontem, dia 21 de abril, foi o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Tive a oportunidade de morar na Itália durante cinco anos, onde aprendi muito com essa cultura milenar. Realmente, foi uma segunda faculdade que fiz nesse período que fiquei lá, e eu gostaria de dar os parabéns a esses mais de 25 milhões de descendentes de imigrantes italianos aqui no Brasil. e dizer que, em nome do presidente do Tírculo Italiano aqui da cidade de Blumenau, o senhor Fred Varros, eu gostaria de parabenizar a todos os imigrantes italianos aqui da cidade de Blumenau. E, por último, eu gostaria de destacar o convite que recebi do amigo Luiz Fernando Pampola Novaes para prestigiar, sábado agora, às 19h30, o jogo de vôleibol da Superliga Série B contra a equipe do UPS, que vai acontecer aqui no nosso ginásio Sebastião Cruz, nosso querido Galegão, dia 24 do 2, sábado, às 19h30. Muito obrigado, Luiz Fernando, pelo convite.